Principais dúvidas de vocês sobre o nosso curso. Você ensina, Marcela, a quantidade recomendada de área total de alimentos e de cada categoria de alimentos? A gente aprende isso dentro do curso? Sim! Vamos ensinar pra vocês a quantidade recomendada de comida total e de cada categoria de alimentos. No caso do cachorro, proteína, víscera, carboidratos e legumes. E no caso do gato, proteína, coração, víscera e vegetais. Vamos ensinar a quantidade certinha, levando em conta o peso ideal do seu animal e todas as necessidades individuais dele. A segunda dúvida que eu mais recebo de vocês. Marcela, minha vida é corrida. Eu vou conseguir fazer uma alimentação natural pro meu animal? Sim! Vamos te ensinar técnicas de congelamento e descongelamento pra facilitar a sua vida e que não acarretam a perda dos nutrientes necessários. Além disso, você pode sim estar fazendo toda a alimentação em apenas uma panela. Terceira dúvida. Marcela, eu vou conseguir economizar o gasto mensal que eu tinha com ração? Sim! O feedback, o retorno que recebemos dos nossos alunos é uma economia de até 50% do gasto mensal com ração. Por quê? Vamos te ensinar a fazer uma alimentação natural pro seu animal em casa, com alimentos que você já tem em casa e alimentos que estão mais em conta no mercado. O que significa economia pro seu bolso. E a quarta dúvida que eu mais recebo de vocês é se a gente ensina receitas. Sim, temos um módulo só sobre receitas, mas também e principalmente temos um módulo sobre todos os alimentos permitidos pra cães e pra gatos para que você não fique preso a nenhuma receita e possa sempre estar semanalmente ali variando o cardápio do seu animal. A quinta dúvida que eu mais recebo de vocês, Marcela, meu animal está com sobrepeso. A alimentação natural pra pets vai ajudar ele? Sim, porque todo cálculo de comida que te ensinamos a fazer leva em conta o peso ideal do seu animal. A sexta dúvida que eu mais recebo de vocês, Marcela, meu animal tem problema de pele. Dermatite, alergia, se coça muito, a alimentação natural pra pets vai ajudar? Sim, muitas das vezes o seu animal desenvolveu alergia ao consumo de ração seca ao longo de anos. E mesmo que seja uma alergia alimentar a outro alimento, como na alimentação natural você tem controle de todos os alimentos que o seu animal está consumindo, você consegue ali com a nossa ajuda mais facilmente identificar e tirar esse alimento da alimentação dele. Algumas dúvidas finais de vocês. Aceitamos todas as formas de pagamento, cartão de crédito, débito, pix, boleto. Você pode sim estar parcelando a compra, tá? Com relação ao curso, o acesso ao curso é imediato, assim que você efetua o pagamento, a gente gera um link automático pro seu e-mail, em que você tem acesso imediato ao curso e acesso imediato a todos os nossos módulos. Você tem acesso ao curso durante dois anos e durante esses dois anos você também tem acesso ao nosso grupo de suporte no Telegram, em que tiramos as dúvidas dos nossos alunos todos os dias. E com relação à garantia, você tem uma garantia de sete dias pra você poder viver por dentro da prática toda essa transformação que uma alimentação natural vai sim, com certeza, trazer pra vida do seu animal. Não perde mais tempo, clica no link aqui abaixo e adquira agora o nosso curso. Estamos te esperando. Tchau, tchau. Tchau.